Essa que é a festa, né? A maior festa cultural do Nordeste vai ser celebrada ao vivo, direto de Campina Grande transmitido pra toda a região, através da Record Nordeste É isso mesmo, a TV Correio vai levar a festa do Parque do Povo pra todos os nove estados do Nordeste Vai ser sábado, dia 22, às 11h15 da noite Anota aí, logo depois da grande conquista A transmissão vai ser ancorada por mim, por Sérgio Montenegro E juntos, né? Vamos trazer todas essas informações Você vai poder acompanhar, inclusive, os shows de Alceu Valença Bruno e Dêner, Cirana e Cirino, Bilil de Campina e flechas de todos os estados da região Milhões de corações unidos na tradição das festas juninas Direto de Campina Grande, terra do maior São João do Mundo Com um giro nas melhores festas dos nove estados da região Está chegando a hora de celebrar a nossa cultura com o São João Record Nordeste São João é na Record São João é na Record São João? São João do Mundo